E aí, pessoal da VGB, aqui eu sou o Kaka, sejam bem-vindos a Rogue Wizards. Já vou dar um new game aqui, porque o bagulho é louco, mano. Mulher, homem, vamos de calinha, não dá pra fazer mais nada. Já dá um next aí, porque o bagulho é esse. Options. Game type story. Vamos de story. Nossa, mano, o bagulho já começou, já. Não dá pra jogar de joystick, pelo menos, aparentemente. Então vamos lá, eu tô entendendo nada. O que eu tenho que fazer? Beleza, tá gerando os bagulho enquanto eu ando. Nossa, que doido, mano. Tá, e é tipo, vamos lá, vou abrir a porta. Hum, eu tô tão fome. Ele tá com fome, mano. Tá bom. Vamos comer, então. Tá com fome, vamos comer. Essa é a parada. Ó lá. Tem algo de valor aqui. Aqui é onde, jovem? Aqui. Eita, porra. Era aqui mesmo, peguei ouro. Ok, esse escudo aqui, hein, jovem. Tá. Era só isso aqui, nesse quarto aqui? Tá, vambora daqui, então. Vou andar aqui no teclado, pra ser... Pra ser mais legal. Caralho, o bagulho vai gerando enquanto eu vou andando. Que bagulho doido da porra. Hum, hum, baú. Que que é isso que eu peguei aqui? Que isso? É, ele falou que se eu tô pegando esse escudo aí, porque o bagulho vai ficar doido. Por que eu estou aqui? Olha, uma dungeon. Uma arma. Eita, mano, tem uma arma. Uma poção. Beleza. Quebra aí, mano, as coisas aí. O bagulho se chama Rogue Wizard, né? E eu tô de Knight. Só que entendeu, entendeu. Hum, ó lá. Tá, eu tô em combate. Então o bagulho agora é por turno. Eu posso passar se eu quiser. Vamos atacar, mano. O bagulho aqui é louco agora, ó. Pá! Nossa! Pá! Beleza. Que isso, mano? Peguei um bastão, posso virar um mago? Eu quero, eu quero virar um mago, mano. Vira um mago. Isso aqui. Tá. Tá bom. Tá bom! Hum, diminui o meu damage. Mais o quê? Mano, é isso aí. Ai, eu posso ficar trocando de arma? Vou pôr a chave aqui no 4. Não, não consigo. Posso ficar trocando de arma, ó. Pá! Mano, o bagulho é esse, então. Vamos ficar trocando de arma. O que é isso aqui, mano? Bagulho, ó. Agora eu sou mago, hein? Pá! Eita, batei com o cajado. Será que eu posso trocar e bater? Nossa, não trocar! Gasto movimento! Hardcore bagulho, hein, mano? O que é esse disco aqui? Caramba, eu gastei a chave ou eu peguei mais uma chave? Nossa, eu tô entendendo nada. Calma. O que é esse disco aqui? Chacrã! Nossa! Acho que eu gastei a chave, hein? Tá. Pay. Eu ia andar pelo teclado. O que eu tô fazendo isso? Ai, vamos lá! Vamos prosseguir. Olha lá! Só vim, caveirinha. O bagulho é o seguinte. Nossa! O Ick! Mano, esse é o bicho fraco. Ah, fi! Agora eu vi arqueiro no bagulho. Nossa! Todas as classes ao mesmo tempo. Nossa, não! Vamos lá! Vamos testar o arco, né? Vamos testar o arco, né? E o bom, mano, é bater a distância é muito top. Deu um crítico! E o bom é que eu não preciso contar as flechas aqui, ó. Nossa! Toma no olho! O gráfico tá bonitinho, né? Tá desenhadinho pra... Nossa, mano! Na moral, ele se lascou! Essa espada é melhor que a minha? Não. Então vai, vamos prosseguir. Nossa! Lascou! Esse aqui é amigo? É amigo, é amigo. Tamo na mesma party. Tá online, mano? Não, não é possível. O cara tá tomando muito... Muito piau pra ser online, né? Xablau! Xablau! Mano! Esse cara é um cara mesmo, véi? Não, não tem chat, não deve ser. Palom! E aí, Palom! Hum, preciso de uma chave, hein, aqui. O que que é isso aqui? Eu e o Palom agora. Best friends forever. Eu peguei algum bagulho aqui. Não peguei? Foi assim. Tá, precisa falar com carinha. E aí, mano? Ó, quem é você? Eu sou o Palom. O que? Tá bom, mano. Tô nem aí. Palom! Nossa, o Palom agora é meu amigo, mano. Vamos descer. Eu e o Palom. Amigos de fé. Numa jornada. O Palom tem uma coruja ou a coruja é do mal? Não, a coruja não é nem minha, nem do Palom, nem do mal. Nossa, mano! A coruja faz parte do time agora? Não tô entendendo nada, mano. Um livro de magia? É isso mesmo, produção? É isso mesmo, mano! O Fireball tá... Pó! Mano, eu não vou nem usar o bagulho. Parece ali que tem um 10 ali. Eu dou menos de vezes que eu posso usar. Vai lá, Palom! Mano, eu e o Palom é range. Nossa, GG. O que que é isso aqui que eu peguei? Hã? Quantidade. Caralho, tô entendendo nada. Mano, beleza. Vamos prosseguir. E depois a gente entende, né? O que tá pegando. Ô, Palom! Não tô conseguindo andar aqui direito. Nossa, esse bicho é forte, Palom! Bate nele! Nossa, que isso! Fiquei inutilizado! Vou dar uma Fireball nesse bicho aqui, mano. Não consigo dar a Fireball! Será que eu preciso ter o... Ter o cajado equipado? Cajado da Fireball. Mano, tirei a Fireball da parada. Ah, aqui, ó. As... As spells. Tá, eu não entendi como usa a porra da Fireball ainda. Vamos ver. Tá, usei a Fireball. Isso. Puta, mano. Só tenho mais nove Fireball. O que é aquele pergaminho ali em cima? Vamos de Flash. Ah, eu acho que eu coletei a nove e aí foi pra dez. É porque eu coletei a paradinha, eu acho. Vai, mano! Ah, eu tô com a espada! Não! Nossa, se bem que eu bati bem, hein? Perdi um turno, mano, trocando de arma. Vai, mano! A Coruja bate também. A Coruja é foda. Fireball, maluco! Vai! Bateu na Coruja! Seu fela da puta! Caralho, quanta arma que eu peguei agora! O limite é dez. Não tenho chave. O que foi aquilo que eu peguei aqui agora? Mano, o bagulho aqui é potência, hein? Vamos testar isso aqui. A Wizard é never late. Tá ligado, né? Caralho, nunca mais achei chave. Nossa, dá pra clicar no mapa e mandar ele embora pelo mapa? Ó, teleporte? Tá, porra! Tô fodônico assim? Caralho, mano! Teleporte aí mesmo! Nossa, Palocci! Não, mano! Ô, tá brincando! Ele foi bater com o negócio, mano! O bicho é range! Por que que... Caralho, mano! Demora tanto assim pra conseguir castar a porra da... Porra da magia? Caralho, virei um magão foda, hein? E esses escudos? Ah, era isso que eu tinha... Nossa, abri o baú! Eu consigo dar... Botar os... Botar os equipes no... No Palocci aqui, o Palom? Nossa, mano! O bagulho vai ficar doido aqui se eu morrer, hein? Caralho, peguei um monte de chave agora! Nossa! Ah, não, mano! Agora o bagulho vai ficar doido aqui! Level up, maluco! Nem vi! Nossa! Não, calma agora! Peguei coisa pra caralho, mano! Atributos! Level up! Força! Isso aqui! Mano, sempre bota no sangue, tá ligado? Nossa, não! Um monte de ponto! Então, vou pôr dois pontos no sangue... E tudo resta na força! Não, força não! Me arrependi agora! Lascou! Já coloquei, já! Ó, aí eu tô... Eu acho que eu tô... Tem uns bagulho aqui, um gorrinho... Opa! O que que é isso aqui? É melhor? É melhor, mano! Bota o escudo melhor aí, jovenzinho! O resto... O resto guarda aqui! Caralho! 35 de damage, o bagulho, mano! Ah, mas não posso usar o escudo, né? Faz sentido, né? O arco também, esse arco aqui é uma bosta! Essa espada aqui é uma merda! Beleza! Não tô conseguindo imbuir esse... Embudir... Embudir esse bagulho aqui! Tá! O que que eu ia fazer? Prossegui! Vambora, mano! Oh, acho que o Palocci não tá bem, véi! Nossa! É boss? Mano, agora que eu virei knight, o bagulho é ir corpo a corpo! Vamos lá! Nossa! Me bateu mesmo, hein? Judiou, hein? De vez em quando eu vou usar, tá ligado? Nossa, eu dou uma só! Tô muito foda agora, sério! O que é isso aqui? A gente não é nada, não! Achei que era um chifre! Boa, mano! As botinhas! Você tá ligeiro, hein? Pô, aquele aqui, o gorrinho não vai aparecer, esse! Não curti isso, não, hein? Não apareceu! Olha aí, o Palocci e o pano! Mano, a hora que o Palocci não morra, mano! Vamos aí, Palocci! Nossa! Peguei outra lança! Vamos ver! O bom é que eu pego bastante coisa, né, mano? A lança é melhor ainda! Ué, a mesma coisa! Não, é melhor ainda! Mano do céu! A lança é top, hein? Ah, não! Mas você não me bateu, não! Nossa, acabou muito rápido essa luta! Mano, tô cheio das chaves agora! Tava faltando chave, agora não falta mais! Mano, esse cara aqui é um fila da puta, tio! Nossa, matei tudo! E aí, esse chifre aqui, que isso? Peguei outra lança, mano! Eu sou o cara da lança, só que essa é a mais fraca! Desacreditei, hein, mano! Caralho, a dungeon... Ah, cheguei no fim da dungeon, só porque eu ia reclamar! Que isso, mano! Sobreviveu ao primeiro teste! Ah, rapazinho! Ganhei uma bola de cristal! Tá bom, mano, vai! Quem quer saber? Eu quero é loucuras máximas! Antes de sair da dungeon... Vamos dar de louco aqui? Pode dar bosta? Pode dar bosta! Não acho que é só pra... Se eu vier por outro lado, né? Bom, então é isso! Se você gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal! Olha o tanto de coisa que tem, mano! Na moral! Se você falar assim, mano, queremos mais! Deixa nos comentários aí! Porque esse é o bagulho! Entendeu? Ó, tô tocando a música do Link Park pra vocês... Mentira, né? Agora aparece! Então é isso aí! Falou e tchau! Tchau!